A Madrugada A Madrugada Porta de entrada Do prazer De te conhecer Junto comigo Nenhum perigo Vem brincar Ver amanhecer Vem Vou voar Aqui comigo É o teu lugar Te quero sempre meu Vou te mostrar O teu destino É meu também Comigo é o teu lugar A Madrugada Chama a moçada Pra sair E se divertir Junto comigo Nenhum perigo Vem brincar Ver amanhecer Vou te rolar Aqui comigo É o teu lugar Te quero sempre meu Vou te mostrar O teu destino É meu também Comigo é o teu lugar A Madrugada Chama a moçada Pra sair E se divertir A Madrugada Chama a moçada Pra sair E se divertir A Madrugada Chama a moçada Pra sair E se divertir A Madrugada Chama a moçada Pra sair E se divertir Chama a moçada Chama a moçada Chama a moçada Chama a moçada Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto